Fala turma, beleza? Olha só, estamos em Alcântara, Maranhão Dessa vez a gente vai conseguir chegar lá nos navios Porque os navios estão mais próximos de Alcântara do que de São Luís Pra quem não assistiu o vídeo onde eu tentei chegar lá no navio Vou colocar o card aqui em cima Então clica lá e assista, mas antes vamos concluir este vídeo aqui Então vamos observar aqui Olha só, São Luís está pra lá E os navios vocês observam que está bem perto, beleza? Então vamos pegar o drone agora e vamos voar Partiu! Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz esta atuada pra ti, Maranhão Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz esta atuada pra ti, Maranhão Terra do babassu que a natureza cultiva Esta palmeira nativa... Então é isso aí, rapaziada Já estamos aqui com o drone na mão Aliás, no chão E decolamos Olha só Esta aqui é uma das praias de Alcântara Praia paradisíaca Linda mesmo Praticamente intocável E vamos lá nos navios Vamos ver se a gente consegue chegar Lá Pra mostrar os detalhes, né? Não é proibido Muitas pessoas podem achar Ah, mas está mostrando o navio de perto É proibido, negativo Apesar dele ser território De... Como se fosse o país lá De onde eles vieram Tem uma regra dessa aí Não estou lembrado muito bem Mas... Existe Então, olha só A quantidade de navio Que está aqui na Bahia Bahia de São Marcos Incrivelmente, né? E lá em cima Lá no horizonte Está a nossa capital maranhense A Ilha do Amor Opa Pessoal, perdemos o sinal Nossa Senhora Retorno do Homem agora Não vamos... Que isso, cara? Tão perto E o drone perdeu o sinal Quando isso acontece Quando ele perde o sinal De rádio Ele faz... Ele dá meia volta E retorna automaticamente Pro local que... Que decolou Então, isso é uma segurança Do drone Graças a Deus que existe isso Mas a gente não vai desistir não Está muito perto ainda Pra perder o sinal drone Vamos lá Vamos pra frente Estamos chegando aqui já A dois quilômetros de distância Nossa, eu acredito Que esse navio esteja aí A três quilômetros de distância Pessoal Que que é isso? Do outro lado lá O navio mais perto De São Luís Está aproximadamente Uns cinco quilômetros Por isso Foi bem dificultoso Chegar Daquela vez Ainda mais com pouca bateria Mas aqui também Não vai ser fácil Olha só Olha o tamanho Desses navios A gente não tem nada Pra colocar do lado Como referência Mas esses navios São muito gigantes Pessoal Muito gigantes Incrivelmente Estamos a todo vapor A hélice do drone Do lado esquerdo Em cima aparecendo E Acredito que Nossa senhora Perdemos o sinal Novamente E novamente O drone aí Deu Retorno To home Que é Voltando pra casa Depois do sinal Perdido Infelizmente Outra vez Não conseguimos Nos aproximar Opa Não conseguimos Nos aproximar Do Navio Então já Eu fiz um Pequeno corte Aqui nas imagens Estamos agora Bem próximo Da costa E Então é isso Infelizmente Não deu De novo Incrível Mas não vamos desistir Vamos ainda um dia Chegar no meio Desses navios aí E visitá-los aí Um por um Isso no futuro Porque realmente Eles estão Muito longe Da costa Eu achava Que estava mais perto Mas Infelizmente Não Está muito longe Pessoal Muito longe Olha aí Parece que aqui Ele está mais perto Ou não Bom É isso aí A gente vai continuar Fazendo muitos Vídeos aqui Da Capital Maranhense De São Luís De Alcântara Onde for legal Bonito Interessante A gente vai estar aí Fazendo uns vídeos Legais Para ser assistidos Então vamos aqui Vamos fazer o O pouso Não sei porquê Vou tentar Descobrir Por que Que o drone Perdeu o sinal Tão próximo Apenas Dois quilômetros De distância Ali Dois e Trezentos Essa foi a distância Que percorremos O drone Perdeu totalmente Sinal E retornou Automaticamente E eu consegui Recuperar Apenas Quando ele chegou Bem próximo Aqui da Praia Mas é isso aí Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o like Beleza Estamos melhorando A cada dia Para trazer Imagens Belíssimas Para vocês Que curtem Que está inscrito No nosso canal Como eu falei Essa aqui É uma praia Praticamente Deserta Praticamente Intocável Mas o pessoal Pesca bastante Aqui De linha De rede Olha só Incrivelmente Linda Vou passar Um rasante Aqui na água Só para dar Aquela arriscada Básica Bom pessoal Então é isso aí Valeu Avisa aí Os amigos Para assistir Esse vídeo E se você É de São Luiz Quer curtir Quer ver Uma imagem Aérea De algum canto Avisa a gente Que a gente vai lá Filmar Beleza Então é isso aí Valeu Compartilha Deixe o like Até a próxima Fui